Olá meus queridos, matéria rápida aqui, o que eu achei curioso, eu queria mostrar para vocês. Olá meus queridos. O Arequim está deitado aqui, sentado no carrinho para descansar um pouco. Seguinte, o que eu quero mostrar hoje para vocês? A gente está aqui em Seattle, nos Estados Unidos, mas no Canadá também é assim. E eu achei curioso, eu queria saber se seria viável isso no Brasil, tá? A gente acabou de subir inclusive aqui na Space Needle, que é uma torre gigante. Vou mostrar aqui para vocês. Olha lá. Inclusive se você quiser ver o vídeo, está aí também, temos o vídeo. Mas esse daqui não é sobre a torre. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que assim, você não pode subir com o carrinho de criança, com o stroller. E o que faz? Todo mundo deixa o carrinho aqui. Aqui, solto na rua, está no meio da rua, aberto. É um parque aqui, tudo aberto. E fica aberto aqui, e aí você deixa o carrinho aqui com tudo inclusive. A gente deixou aqui com a bolsinha da Lorena, a cobertinha, o suquinho aqui e tal. O suquinho na água, né? A água e todo mundo deixa os carrinhos também aqui. E sobe lá na torre, a gente, sei lá, ficou uma hora lá, uma hora e meia lá em cima. Voltamos, está exatamente o carrinho do mesmo jeito que a gente deixou. Isso eu achei uma coisa curiosa para mostrar. Seria viável isso no Brasil? Aconteceria isso, meus queridos? Você deixa o carrinho aqui e está intocável. Então todos os carrinhos estão aqui também, ó. Vários outros carrinhos. Tinha até mais quando a gente veio aqui, tinha mais, mas já pegaram, porque já está ficando tarde. E, assim, eu achei curioso mostrar isso. O que vocês acham? Seria factível isso ou não? Bom, e é isso, né, Eriquinha? Tchau! Dá tchau. E aí, Eriquinha está muito cansado, ele usa o carrinho aqui porque ele está muito cansadinho, né? Pegou emprestado e pediu emprestado para a Lorena, né? Ele vai dar uma descansadinha agora porque ele está muito cansado. E é isso, meus queridos. Foi vídeo rápido, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria saber a opinião de vocês. Comentem o que vocês acham, né? Gostaram do vídeo, joinha. E favoritem, por favor, que isso ajuda. Se inscrevam no nosso canal, se ainda não se inscreveram. E comentem, criam nos comentários. Certo? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.